Oi, amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E com a família, tá tudo bem? A minha família tá bem, graças a nosso bom Deus. A vovó tá feliz demais, sabe por quê? Porque vocês fazem parte da minha alegria. Quero mandar um abraço pros meus seguidores, aquele beijo carinhoso pros seguidores, minhas seguidoras, a minha página, os do YouTube. Sempre eu passo uma colinha, tem muitos na página e eu vou conseguir, vou mandar devagar, vou respondendo a todos. Hoje eu vou mandar um beijo pra uma seguidora minha, faz um ano que ela é minha seguidora. É Maria Silveira, mora em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Maria, aquele beijo carinhoso, quanto tempo você é minha seguidora, minha inscrita, obrigada. Deus te guarda, Deus te proteja, você. E pra Denise Carvalho, de São José dos Campos, São Paulo. Beijo, Denise, pra você com sua família. E pra Elvira Travasso, de São Paulo, capital. Oi, Elvira. Aquele beijo carinhoso também pra você. São do YouTube. E Betânia Farias, ah, será que é minha prima? Betânia Farias, de Pernambuco, Recife. Então, graças a Deus a minha receita chegando muito longe. Tudo isso me ajuda muito. Obrigada a todos pelo carinho. Não tenho palavra pra agradecer vocês. Só Deus. Vou fazer um pão perfeito pra vocês hoje. Que tem 300 ml de leite bem morrinho. Um ovo inteiro. 30 gramas de fermento seco instantâneo, né, biológico. Uma colher de sobremesa de sal. E duas colheres de sopa de açúcar. 50 ml de óleo. E farinha peineirada até o ponto. Dá esse reflexo aqui, é porque bate sol ali na janela, tem cortina. Por isso que bate esse reflexo, mas não tem lugar pra eu colocar o meu celular. Mas, tá bom. Aqui é tudo sim, perfeito, muito amor. Então, eu vou começar a colocar os ingredientes em volta. Mó, deixei fermentar 10 minutos. Coloquei o leite bem morninho. As 30 gramas de fermento. E agora eu vou colocar o 50 ml de óleo. Farinha, farinha peineirada até o ponto. Pão perfeito. Esse pão é super fácil de fazer. Então, agora, enquanto der pra me bater com o fuê, eu vou bater com o fuê. Vou colocar a colher de sobremesa de sal. Então, esse pão, nem ovo, nem ovo, eu não vou colocar ovo, né, não. Só vou passar a gema por cima. E a farinha de trigo é até o ponto. O leite bem morninho. Então, assim, enquanto der, vou mexendo com o fuê até o ponto da massa. O vídeo não ficar muito longo, tá bom? Trabalhei um pouquinho com ela. Olha como que ficou linda a nossa massa, ó. Então, agora eu vou tampar. E vou, porque aqui tá um pouco frio. Aí eu vou tampar ele ali e vou deixar ele descansar, fermentar mais ou menos uma meia hora. E vou fazendo o nosso pão perfeito. Amores, depois de meia hora, olha que beleza que tá massa, olha. Deixei descansar meia hora. Agora eu vou, agora eu vou sovar ela um pouquinho, assim, só assim, ó. Vou deixar ela crescer mais no forno. O pão fácil, com recheio, ó. Aqui eu tenho mortadela, porque meu marido com meu filho gosta. É opcional. E tenho mussarela, pra fazer o nosso pão super fácil. Eu não vou deixar ele crescer muito, não. Vou levar ele ao forno, pra ele... Tô fazendo assim pra tirar as bolhas, ó. Olha que massa linda, ó. Ó, com elástica, ó. Então eu vou sovar ele um pouco e volto fazendo eles. Olha, eu cortei em pedaços. Eu não tenho balança, né? É pra mim mesmo. Ó, tá na espessura de meio centímetro. Cortei em círculo. Olha, agora eu vou colocar a mussarela no meio. O queijo mussarela. Esse aqui eu não vou colocar... Não vou colocar... Faz assim, ó. Com ele, ó. Não vou colocar a mortadela, não. Ó, faz assim. Faz assim. Ó. Vai ficar grande. Faz assim. Então tá no meio, ó. Olha. Olha que lindeza, ó. Olha. Não vai soltar o recheio. Isso aqui vai ficar pra baixo da forma. A forma tá untada com gordura. Tá? Ó, faz assim. Tira o ar. Vai sair o ar. Ó. Assim eu vou fazendo. Vou deixar um pra me colocar, ó. Olha que lindeza que vai ficar o nosso pão. Então, ó. Vou colocar aqui. E vou passar gema com café por cima. Então, ó. Vamos bolear bem assim, ó. 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 Pra depois fazer o círculo, ó. Já fiz dois, ó. Então agora a faz é sempre assim, ó. Aí depois que vocês vão abrir a espessura de meio centímetro. Faz assim, ó. Agora nós pegamos o rolo. E vamos fazer assim, ó. Espessura de meio centímetro. Se as beiradinhas ficarem meia grossa, vocês podem cortar. Ó. Eu não faço tudo ao vivo, gente, porque já tá longo o vídeo. Ó. Corta assim as beiradinhas. Deixa bem fininho, ó. Então agora eu vou colocar a mussarela no meio. Vou colocar um pouquinho de... Isso aqui é opcional, tá? Vou colocar um pouquinho de mortadela. E vamos fazer assim, ó. Pegar como uma trouxinha. Ó. Ó. Agora faz assim, ó. Saiu o ar. Passa o rolo por cima. Ó. Nem gruda, gente. Mas fica supimpa. Já eu volto com vocês, meus amores. Olha, esses aqui já... Cinco tá pronto. Pincelei com gema e café. Agora eu vou levar ao forno e vou fazer os outros. Olha pro café da tarde rapidinho de fazer o nosso pão. Olha o nosso pão. Fácil. Olha. Em 25 minutos a sua. Vamos tomar o café da tarde com a vovó? É servido? E olha. Gente, olha aqui, olha. Olha que massa. Olha que perfeição. Olha aqui. É, mas não vai ter quem vai querer fazer. Olha, gente. Olha aqui. Ó o nosso pão perfeito. Olha, olha. Gente do céu. Eu amo queijo. Eu amo queijo. Hum. 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 Olha. Hum. Deixa eu ver se é esse aqui que tem a mortadela. Eu não misturei. Não é esse que tem a mortadela, não. É este. Olha o que tem a mortadela. Olha. Olha a mortadela. Olha. Ah, gente. Mas isso aqui ficou a dos deuses. Obrigada, amores, por tudo. Vocês sabem esse tudo. A minha família. Todos vocês moram aqui no meu coração. Os que moram aí fora do Brasil, igual a que eu falei pra vocês. Que moram lá em Orlando, Estados Unidos. Pernambuco, Recife. Meu abraço vai pra todos os seguidores do YouTube e das minhas redes sociais. Obrigada pelos compartilhamentos. Vocês são tão carinhosos assim que se cuidam, vovó. Vocês se cuidam também. Pra nós ficarmos juntos, pra passar tudo isso. Pra mim ficar gravando minhas receitas e vocês, do outro lado, curtindo, fazendo. E falar, vovó, eu fiz. Ficou super delicioso. Eu fico feliz por hoje. Beijo na família. Ficam com Deus. Até a próxima receita. Se Deus quiser.